eu comprei esses doces asiáticos para experimentar com vocês gente vocês sabem que eu sou apaixonados por doce mas gosto de experimentar doces novos aí que bate a dúvida eu amo doces mas eu não gosto muito de experimentar coisas assim diferente porque vai que eu não gosto que embrulha meu estômago mas eu resolvi comprar 10 doces diferentes da Ásia então bem-vindas a mais um vídeo do canal se você ainda não é inscrito no canal não deixe de se inscrever dá like ativar o sininho de notificações que ser muito importante para o YouTube entender que o nosso vídeo é relevante e cada vez mais entregar para mais pessoas gente eu amo doce mas tipo assim doce brasileiro aqueles doces tradicional não é a doce de leite é doce cocada é paçoca é isso é aquilo os doces aqui são muito comuns e esses esses doces aqui eu nunca vi eu nem sei decifrar tipo assim que que tá escrito é para vocês ver gente ó tá vendo é tudo tipo assim japonês alguma coisa assim não sei o que que é nunca comi isso na vida comprei para testar junto aqui com vocês às vezes a gente pode tentar assim será que é um pêssego porque tem um formato de um pêssego né a gente tenta decifrar esse aqui parece um marshmallow aqui tá vendo que ele aparece um ovinho mas ele é todo fofinho parece mas vamos ver se o gosto vai ser né gente que parece um chocolate branco ó tá vendo esse daqui deve ser alguma coisa de morango porque ele tem os desenhos de morango tá vendo eu quero saber se o morango de lá é o mesmo gosto do morango daqui né então bora bora começar por ele né já tá na minha mão então bora lá gente vamos ver qual que é o gosto dele e ver como que ele vem né ai ele é um pirulitinho ó nossa que bailagem bonita hein vai ser um pirulito hein deixa eu ver o sabor é o importante gente é tipo um pirulitinho mas não é muito doce igual o daqui sabe pirulitinho que não é muito gostoso igual os brasileiros não mas esse é um pirulito de morango dá pra descer a gente tem medo de comer coisa ruim então vou olhando assim vamos ver o que é isso daqui ele é tipo um pêssego sei lá, uma maçã, tá vendo? vamos provar pra ver como que é qual o formato que ele é gente, o formato dele não é muito bom não olha nossa, parece uma ameixa tá venhando vamos ver gente, olha não conseguiu nem nem saber o que é isso o gosto não é muito bom não? não quer uma água pra beber não sabe, eu não consigo decifrar o que é tipo uma ameixa mas não tem gosto de nada ele mela um pouco a mão, tá vendo? fica um pouco melada ai, esse aqui não é bom não não sei o que é não ai gente, mas eu pego um bom agora eu tenho que escalar um bom ou um ruim né, se não só de ruim eu não consigo vamos ver essas bolachinhas uma bolachinha vem um desenhinho gente, é uma bolachinha comum deixa eu ver é uma bolachinha comum, mas sabe, não tem muito gosto igual as bolachinhas daqui, são saborosas, gostosas tipo umas bolachinhas de água e sal que não tem gosto de nada tipo isso aqui é, mais ou menos gente, não é bom e nem ruim vamos ver esse aqui eu acho que é uma bala de morango, vamos ver se realmente é uma bala ai gente, eu tô preferindo mil vezes os doces brasileiros, viu não é por eu ser brasileiro não, mas vamos ver se não tem gosto de ficar bem consegui abrir a gente no dente mesmo, na raça é uma bala mesmo ó achei que ia ser de morango, para embalar esse morango né vamos ver o sabor né, que é o mais importante desse vídeo é saber o sabor dessa bala Boa, tipo um gosto de limão, a bala dá para descer gente, tirar aqui para a gente gravar os outros vídeos né, mas essa aqui eu vou chupar, perceberem aqui que eu gostei dela, então até agora só foi um realmente que é ruim, esses dois aqui não tem muito sabor e a bala, a bala é bala né gente, bala não tem como tipo assim ser muito ruim né, então bora, mas acho que é uma bala gente, eu acho, mas eu não vou chupar ela agora, vou pegar esse aqui que é tipo marshmallow, e eu amo marshmallow né, hoje estava até comendo marshmallow que eu postei lá no app vizinho gente, eu amo, e mais aqueles que tem uns melzinhos sabe, sou apaixonada por isso, gente vou pegar uma tesoura para ficar mais fácil de abrir, que está muito difícil, Já voltei, agora eu peguei a tesoura para ficar mais fácil, agora é só cortar aqui a pontinha, já viu, está vendo, ele parece um ovinho, todo assim em inglês também, inglês não né, em japonês eu acho, e ó, parece um marshmallow, está vendo, vamos ver né, vamos ver se isso realmente é bom ó, é a mesma elasticidade gente, e tem um melzinho, olha, vamos ver, gente eu não consigo tipo assim muito decifrar o gosto disso, deixa eu ver de novo, melzinho, Gente, esse aqui está gostoso, eu vou terminar de comer, ele é tipo marshmallow aqui brasileiro mesmo, sabe, deve ser marshmallow, mas essas letras aqui não dá para entender nada, Olha, igualzinho, marshmallow e os melzinhos, Esse daqui gente, é o único que eu posso dizer assim ó, realmente esse aqui tem o mesmo gosto dos doces brasileiros, marshmallow, Bora, bora, gente, isso aqui deve ser uma bolachinha né, vamos ver se realmente é uma bolachinha, se está mais fácil de abrir, dá para abrir, Olha, vamos ver como que ele é, está vendo, ele é tipo uma casquinha gente, uma casquinha que seria, olha, Olha, ele é oco, está vendo, não vem nada por dentro, deixa eu ver, gente, vem um papel, que estranho, Biscoito da sorte, está vendo que ele vem uns números aqui, nossa gente, olha que estranho, estranho não né, É novidade para eles tem os números da sorte, aí aqui está assim, há sempre uma semente do bem, descubra e prospere, olha, interessante essa bolacha em, vamos experimentar. Gente, é biscoitinho, sabe biscoitos de água e sal, não tem gosto de nada, é isso, não tem gosto de nada, Só fez sujeira, vamos lá, essas bolachinhas a gente vai ficar, sei lá, bora para o próximo, gente, não sei o que que é isso, olha, Parece que ele é amendoim, mas não é amendoim, sabe, parece aqueles doces de amendoim para nós, mas para eles não deve ser, vamos ver, Tem cheiro de nada também, é muito engraçado os doces deles, sabe, né, aqueles doces de leite que se encheira, dá água na boca, cocada, sabe, É mais ruim, né, assim, olha, Eu não gosto desse sabor disso, porque não é bom. Gente, tem coisas que não conseguem nem decifrar, que é sabor de queijo, mas não é gostoso. Não, mas não, não. Gostei de dinheiro de uma água, gente, não. Tem saborzinho, sei lá, não. Ai, não é gostoso. Esse aqui parece um chocolate, gente, e para chocolate eu sou meio assim, enjoada, sabe. Chocolate tem que realmente ser muito bom, mas... Estou aqui na brincadeira, né, então bora experimentar, vamos ver. Deixa eu abrir mais um pouquinho, porque ele não quer sair. Ó, está vendo? Tipo um chocolate, chocolate, né, vamos ver. Hum, realmente, gente, esse daqui é um chocolate, é gostosinho. Ó, chocolate normal. Esse daqui é gostosinho, é, mas não é igual os nossos chocolates, porque os nossos chocolates são muito mais saborosos, mas esse daqui dá para enganar e disfarçar bastante também. Então, mais ou menos, gente. Até agora, gente, eu acho que os doces lá não são muito gostosos, hein. Olha, esse daqui parece um chocolate branco, está vendo que tem umas barrinhas brancas? E chocolate branco, para mim, gente, é um dos mais gostosos, é um dos meus preferidos brasileiros, né. Vamos pôr um pontinho aqui que tem que ser brasileiro, mas vamos experimentar esses asiáticos. Vamos ver se realmente é um... Olha, vem todo embaladinho, ó. Mas é a hora de provar, gente, vamos ver. Olha, tá vendo? Parece um sabão, não sabe. E quem? Sabão não é o que fala. Parece um... Caldo de quinoa, não tá? Olha. Mas vamos experimentar. Gente, esse aqui é horrível. Gente Tive que cuspir isso daqui Não dá Muito, muito, muito ruim Meu Deus, será que tem alguém que come esses negócios? Eu fico pensando Gente, negócio de doce Negócio de, parece uma paçoca Mas é horrível Horrível, horrível, horrível A gente sabe que esse aqui é o último Porque já está no meu limite De experimentar esses doces Está no meu limite Uma balinha A gente acha que não é balinha? Porque está vendo, ele não é duro, ele mexe Ai gente Estou na dúvida, mas eu entrei no desafio E tem que ter o fim Vamos ver se realmente é gostoso Essa é uma maçã verde, vamos ver Gostosinho Ele tem tipo um melzinho dentro, está vendo? É gostosinho assim, gente Razoável, não é muito ruim E nem gostoso, na verdade Mas igual os doces brasileiros Não tem comparação, gente Para mim, os doces brasileiros são os melhores Então, esse foi o vídeo de hoje Provando 10 doces asiáticos Gente, dos 10 O único que só foi mais ou menos assim Foi essa bala assim Que foi um dos melhores O restante E o pirulito, né gente? O pirulito Ele é um meio assim Não tem muito doce Igual os do brasileiros Mas assim Dá para descer Gente, de 10 Os únicos que foi mais ou menos Foi esses dois E tem um gostinho de chocolate Mas não é igual o nosso chocolate Os outros, gente Não quero nem comentar Vocês já viram como foi a minha reação aqui do vídeo, né? Esse daqui ainda foi um bilhetinho Quem sabe esse daqui Os números da mega cena Vou jogar, me arriscar Quem sabe? Então, esse foi o vídeo de hoje Provando os doces asiáticos Se vocês gostaram desse vídeo Dá like Se inscreve no canal Não esqueçam de ativar O sininho de notificações Para vocês não perderem nenhum vídeo Beijos E até uma próxima Tchau, tchau Tchau